Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e mais uma vez eu tô aqui pra dar aula pra você de história. História para o terceiro ano. E o tema dessa aula é a história de Jabuatão. Prepara aí teu papel, tua caneta, prepara tudo, porque a gente vai estudar bastante sobre a história de Jabuatão. Vem comigo? Vamos lá. Como surgiu a cidade de Jabuatão? Essa pergunta aí, sabe que você sabe responder? Como surgiu? Como foi que a cidade de Jabuatão começou? Como foi o começo dos povos, da chegada dos povos aqui em Jabuatão? Bom, vamos lá. Primeiro aconteceu o seguinte, as pessoas vieram pra cá e viram, elas se chamam donatários, elas se apropriaram das terras daqui de Jabuatão, tomaram pra si aquelas terras, disseram assim, opa, essas terras são minhas. E aí essas pessoas se chamam de donatários. E aí o que é que esses donatários vão fazer com essas terras agora? Bom, eles pegaram essas terras, como a gente tá vendo na imagem aqui, a imagem antiga, né, uma pintura. Esses donatários, eles pegaram essas terras, dividiram essas terras em seis partes e uma parte dessas seis, eles doaram essas terras pra senhores, pra eles plantarem naquele lugar, naquele local ali. E aí você tá vendo essa palavrinha aqui nova, ó, eu coloquei aqui, terras e seis Marias. O que significa seis Marias? Vou te explicar agora o que é seis Marias. É justamente isso, ó, é quando o donatário, ele divide a terra em seis partes e uma parte dessas seis, ele dá, né, digamos assim, ele dá pra pessoa, pra pessoa plantar naquele local, plantar e colher naquele local. E aí as pessoas que pegaram essas terras pensaram, vou plantar o que nessa terra? O que é que eu vou fazer pra ganho? E aí eles pensaram e decidiram, eu vou plantar nesse lugar a cana de açúcar. Tá? Tô fazendo uma história aí pra você, pra você entender como é que surgiu a cidade de Jabotão. Primeiro vieram os donatários e aí eles se apropriaram, disseram assim, essa terra é minha. Aí pegaram essas terras, dividiram as terras, que são as chamadas seis Marias e uma parte dessas terras eles deram pra proprietários, pra os proprietários fazer ali a plantação e nesse caso da cana de açúcar. Vamos continuar. E aí o que é que acontece? Surgiu aí, nesse caso, o engenho São João Batista. Então, nesse engenho é que aconteceu o plantar e colher da cana de açúcar. Por que engenho? Porque engenho, gente, é uma casa muito grande que eles pegam essa cana de açúcar e trabalham em cima daquela cana ali e colocam dentro do engenho, trabalhando ali. Só que hoje, esse engenho São João Batista não tem mais esse nome. O nome desse engenho é, hoje fica situado na usina Bulhões, que depois de um tempo, né? O casarão, ó, como vocês estão vendo aqui, casarão lá em Bulhões e a usina Bulhões também, que tá desativado hoje, né? Mas depois de um tempo, esse nome engenho São João Batista se transformou em casarão de Bulhões e na usina Bulhões, tá bom? E aí, gente, surgiram os primeiros povos aí, como eu coloquei aí pra você, ó. Surge o povoado de Jaboatão dos Guararapes. Começa tudo aqui, nesse ambiente aí, de plantar e colher a cana de açúcar. E aí, a partir da colheita da cana de açúcar, essas pessoas começaram a fazer, fabricar outros produtos a partir da cana de açúcar e outras e outras pessoas começaram a vir pra cá, pra Jaboatão, começando aí o povoado de Jaboatão dos Guararapes. Não é legal? E aí, vamos entender um pouquinho desse nome aí, ó. Jaboatão dos Guararapes, como você tá vendo aqui. Jaboatão dos Guararapes, o primeiro nome, gente, o primeiro nome de Jaboatão dos Guararapes se chamava só Jaboatão. Ele não tinha esse nome dos Guararapes, era só o nome Jaboatão. Então, o primeiro nome da cidade foi Jaboatão. Por quê? Você sabe por quê? Porque esse nome Jaboatão, ele vem de um nome indígena chamado Iapotã. Iapotã é uma árvore que fabricava, na época, mastros e embarcações. Por que que esse nome Iapotã? Como você tá vendo nas imagens? Presta bem atenção aí nas imagens, ó. Essas árvores que vocês estão vendo aqui, elas se chamam de Iapotã. Por quê? Iapotã, ela vem desse nome indígena porque significa árvore de tronco reto. Pelo que você tá vendo aqui na imagem, ó. Nessas árvores, elas têm troncos retos e longos. Na segunda imagem também, que tem a igrejinha de piedade lá no fundo, né? Antiga. Então, essas árvores aqui são consideradas árvore Iapotã. Por quê? Porque são árvores de troncos retos e longos, ok? E aí, dá-se o nome de Jaboatão, que foi o primeiro, né? O primeiro nome da cidade chamou Jaboatão. E aí, a primeira imagem que vocês estão vendo é a Praia de Piedade e a segunda imagem é a Igreja de Piedade. Ó. Tá vendo aqui, ó? A Praia de Piedade e depois vem a Igrejinha de Piedade. Vamos agora entender por que que tem dos Guararapes. Primeiro, a gente vê que a cidade chamava Jaboatão. Só Jaboatão. E aí, depois, com o tempo, ela criou o nome dos Guararapes. Aí, juntou. Aí, hoje, o nome da nossa cidade se chama Jaboatão dos Guararapes. Espera aí. Por que Jaboatão? Por que dos Guararapes? Vamos entender? Olha só. Vê aí a imagem. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem está tendo uma batalha aí, né? Uma guerra, pessoas brigando e tudo mais, né? Por quê? Existiu, gente, um tempo chamado... Aconteceu lá no Monte dos Guararapes. Aconteceu essa batalha aí, a Batalha dos Guararapes. Aconteceu lá no Monte dos Guararapes, que fica aqui em Jaboatão, uma batalha entre brasileiros e portugueses contra os holandeses. Brasileiros e portugueses se reuniram para lutar contra os holandeses. Os holandeses estavam dominando aqui a cidade de Jaboatão, fazendo um monte de coisa errada e certa. E aí, esses brasileiros se juntaram com os portugueses para tirar os holandeses daqui. E aí, o que foi que aconteceu? Os brasileiros e os portugueses venceram a batalha e expulsaram os holandeses. E aí, começou aí os portugueses a invadir também as terras, a se apropriar das terras e a desenvolver a cidade, de alguma forma. Por isso, essa batalha, gente, foi tão importante que o nome de Jaboatão mudou para Jaboatão dos Guararapes. Por quê? A batalha aconteceu lá no monte dos Guararapes. Por isso, essa modificação do nome de Jaboatão para Jaboatão dos Guararapes. Muita coisa, né? Presta atenção que tem mais. Vê só, vamos agora revisar. A gente aprendeu muito hoje. Vamos revisar. Primeiro, nós entendemos como surgiu os primeiros povos em Jaboatão dos Guararapes. Depois, a gente viu como a cana-de-açúcar foi importante para a nossa cidade, porque ela desenvolveu a economia e tornou a cidade mais populosa. Várias pessoas começaram a surgir cada vez mais aqui para a cidade. Depois, a gente descobriu a origem do nome Iapoatã. Lembra que é da árvore? Árvore Iapoatã, o nome Jaboatão. Então, depois disso, a gente viu a importância da Batalha dos Guararapes para a origem do nome Jaboatão dos Guararapes. Vê quanta coisa. A gente tem que dar valor cada vez mais para a nossa cidade, para a nossa terra Jaboatão, que ela tem uma história muito bonita, uma história muito importante. E aí, eu tenho algumas curiosidades para mostrar para vocês. Na verdade, são algumas imagens de antes e depois. Vamos lá aprender. A primeira imagem, aí você está vendo o antes. É a cidade de Jaboatão. Esse edifício, ele se chama Edifício Gisele. Esse edifício, ele foi criado lá em 1977. A gente não era nem nascido ainda. E aí, depois de um tempo, gente, preste atenção aqui. Depois de um tempo desse edifício criado, o Edifício Gisele, depois de um tempo esse edifício desabou. Ele não aguentou ficar de pé. Ninguém sabe por que ele desabou. Mas ele ruiu, ele caiu. E aí, várias pessoas morreram nessa época. E foi um transtorno para a cidade de Jaboatão. Todo mundo ficou muito chateado, muito triste. Mas depois de um tempo, foi criado aí nesse lugar um banco. Então, agora é o Banco Bradesco. Vamos ver outra foto. Esse aí é o antes da foto. Como a gente já mostrou essa imagem antes, né? Mas eu queria mostrar para vocês. Aqui é a Praia de Piedade. Antigamente, ela era assim, dessa forma. Não tinha muitos prédios. Aliás, não tinha prédio nenhum aí. E depois, agora, a Praia de Piedade, ela está dessa forma aí. Vários banhistas, prédios, várias pessoas. Existe aí uma circulação maior de pessoas, como vocês estão vendo na imagem. Vamos ver uma outra imagem? Vamos lá. Ó, o antes dessa imagem aí. Está aí, né? Em preto e branco. Essa imagem é a Colônia dos Padres. Ela foi criada lá por volta de 1915. Colônia dos Padres, ela tem essa característica de ter criado aí uma casa muito grande, né? Em cima de uma rocha. E hoje, como é que esse lugar está hoje? Vamos aprender, vamos ver? Olha como ele está agora. Será que ficou mais bonito? Será que ficou mais legal? Essa aí é a Colônia dos Padres, hoje, 2021. Várias pessoas se organizam, vários casais se organizam para fazer casamento, fazer vários eventos aí. Existe pontos turísticos. A Colônia dos Padres é um ponto turístico de Jaboatão. Não é legal? Agora chegou a sua vez. A atenção ao desafio. Vamos lá. Procure alguém de mais idade e escreva algum acontecimento antigo sobre Jaboatão dos Guararapes. Você lembra... Volta para cá. Você lembra que eu disse a você sobre o edifício Gisele, que ele desabou naquela época? Então, isso é um acontecimento antigo da cidade de Jaboatão. Existem outros acontecimentos antigos que fazem parte de Jaboatão. Então, você vai procurar aí alguma pessoa, alguém de mais idade, que conhece algum acontecimento antigo sobre Jaboatão dos Guararapes. Lembrando que quem contou essa foi... Os meus familiares já contaram para mim sobre o edifício Gisele. E eu tenho certeza que alguém vai contar uma história da cidade de Jaboatão para você. Papel e caneta na mão. Estuda bem aí, tá? Faz esse exercício. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais fazendo, descrevendo aí um pouco da história de Jaboatão. Nossa aula está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, aprendido um pouco mais sobre a história de Jaboatão. Valorize a cidade que você mora. Temos que valorizar a cidade. Se você mora em Jaboatão, valorize. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!